Presta atenção, como que você traduz essa frase aqui, ó? Eu tenho dois carros azuis pro inglês, como que é? Se você falou, I have two blues cars, tá errado. Presta atenção. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. A tradução dessa frase é o seguinte, I have two blue cars, certo? Então, blue cars, nada de falar blues, tá? Blues é um estilo de música. Na verdade, blue é um adjetivo, né? Significa azul, é a qualidade, né? A cor. E você não vai colocar os adjetivos no plural, eles não vão passar para o plural em inglês. É isso mesmo, é o que eu vou revelar pra você hoje, explicar isso com mais detalhes, porque eu tenho certeza que você ainda não prestou atenção nisso, não importa o nível de inglês que você tenha. Mas antes de dar mais detalhes sobre isso, quero pedir o like nesse vídeo pra ficar feliz. Dê um like agora, isso é muito importante pro meu trabalho também. Não se esquece de deixar um comentário aqui. Comenta aí, blue cars, blue cars. Comenta aí pra saber que você tá interagindo comigo. Se inscreve no canal e dá um tapa no belzinho, que é o sininho aqui embaixo, pra você ser avisado dos próximos vídeos. Combinado? Isso ajuda demais eu continuar ingresando. Inglêsando este Brasil. E o meu canal crescer. Você quer ver o meu canal crescer, não quer? Você quer me ver crescer? Então, faz tudo isso daí que é muito importante. Vamos lá. Presta atenção nessas frases aqui, ó. O Flash, nosso querido Flash editor mais top das galáxias, vai colocar aqui pra gente que é o seguinte. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Eu tenho duas casas bonitas. E aí você vai traduzir assim, ó. I have two beautiful houses. I have two beautiful houses. Beautiful não vai ser passado para o plural, tá? Nada de falar I have two beautiful houses, não. Porque beautiful significa bonito, bonita, adjetivo, e você não coloca os adjetivos no plural. Mesmo que no português você faça a tradução, né? Coloque aí bonitas, casas bonitas. No inglês é como se ficasse assim, ó. Casas bonita. Isso aqui não faz muito sentido, mas em inglês é assim. E é o que eu sempre digo para os meus alunos, dos meus cursos de inglês fechado, aceita que dói menos. Então, nada de falar I have two beautiful houses. I have two beautiful houses. Outro exemplo. Melanie has four amazing kids. Melanie has four amazing kids. Melanie tem quatro filhos maravilhosos. Então, a palavra aí, amazing, que é maravilhoso, fantástico, alguma coisa nesse sentido, fantástico, né? Não vai ser colocado aqui como amazings, não. Nada de falar Melanie has four amazing kids. Melanie has four amazing kids. Amazing fica no singular, né? Porque kids já está no plural aí. Agora, o que essas frases aqui têm em comum? Todas elas, os adjetivos ficaram no singular. E o que passou para o plural foi o objeto, né? O que nós estamos falando em questão. Então, olha só, houses, as casas, kids, as crianças. Então, eles sim vão para o plural. Os aditivos permanecem no singular, na forma do singular. Ah, e é muito importante citar que em inglês os aditivos vêm primeiro, né? Eles vêm antes do substantivo. Então, se você falar casa grande, você não vai falar comentarista de futebol. Ah, só foi demais, né? O ex-jogador, né? Se você vai falar casa grande, você não vai falar house big. E sim, big house. E casas grandes, né? Big houses. Se você vai falar canal bom, você não vai falar channel good. Você vai falar good channel. Good channel. E bons canais, good channels. Tá? O channels é que vai para o plural. E o good fica aí de boa como ele é, tá bom? Então, se você está no nível básico, intermediário, avançado, com certeza, você já deve ter feito essa bagunça anteriormente. E agora não vai fazer mais. Porque o Júnior Silveira aqui salvou sua vida. Right, meus queridos learners? All right! Aqui embaixo na descrição, você vai fazer um favor para mim. Você vai encontrar ali o link do meu Instagram. Porque lá eu coloco dicas todos os dias. E a gente pode bater um papo, trocar uma ideia. Então, pode clicar lá, me seguir no Instagram, mandar uma mensagem para mim. E também tem um outro link do nosso curso, A Arte da Conversação. Esse é um curso de inglês rápido, com 20 situações. Serão apresentadas para vocês 20 situações em inglês. Então, você vai aprender a falar inglês no aeroporto, no hospital, na farmácia, em compras. Como falar inglês em público, reunião, trabalho. Enfim, um curso rápido, direto ao ponto, que vai te ajudar em 20 situações diferentes. Clica lá e conhece o Arte da Conversação. E também, não se esqueça de deixar o like para ficar feliz. Se inscrever no canal, ativar o belzinho. E é o seguinte, comenta aqui embaixo, blue cars, tá? Blue cars, blue cars. E não vai embora, porque eu separei aqui esses dois vídeos, que com certeza vão te ajudar muito, 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 no seu aprendizado de inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Junior Silveira, o seu professor de inglês. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, see you around. Bye.